O fato foi informado através de uma denúncia anônima. Policiais militares ambientais foram até essa propriedade na linha Faxinal, zona rural de Marmeleiro. No local, eles encontraram o proprietário aumentando a área de plantio com máquinas e, com isso, destruiu mais de 10 nascentes em uma área de 179 mil metros quadrados. Os policiais lavraram a multa ambiental no valor de R$ 90 mil. E o infrator responderá ainda pela prática dos crimes ambientais e também sofrerá as consequências cíveis em eventual ação de reparação proposta pelo Ministério Público Estadual. O caso não é um fato isolado no sudoeste. Somente neste ano, a Polícia Militar Ambiental atendeu quase uma centena de ocorrências envolvendo destruição de nascentes de água na região, que, inclusive, enfrenta uma crise hídrica.